Olá a todos e muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal de inspirações faça você mesmo hoje trouxe uma coisa bem legal pra vocês que é essa máquina de tricotin tricotan ou icord como o pessoal fala ela faz essas cordinhas e elas são muito legais para a gente usar na decoração eu acho que é super prático de fazer e dá para ter muitas ideias criativas e fazer muitas coisas legais para decoração para vender e eu vou mostrar para vocês hoje como que funciona essa máquina esse aqui é um que eu já fiz de exemplo antes de gravar o vídeo para mostrar para vocês e fica muito legal fica um super bom acabamento e fica muito bonitinho também e bem rápido e prático para quem não sabe dá para fazer para fazer isso também no tear manualmente e demora um pouquinho mais mas fica bem legal também só que essa maquininha que tem aqui hoje ela acelera muito o processo e eu vou então abrir e mostrar para vocês a lã que eu tô usando essa daqui que é para bebês a cor que tinha era essa azul então eu peguei azul mesmo e ela tem aqui dentro quatro agulhas então elas vão alternando vão subindo e descendo subindo e descendo aqui a gente eu acho que não tem muita autonomia para colocar assim ó ela vai automaticamente a gente nem consegue mexer muito quando ela sobe sobe o arinho ali dela é esse a perninha eu acho que tinha que abaixar bom não sei a gente vai testar e aí eu eu vejo se eu preciso fazer algum ajuste alguma coisa ele vem também com esse pregador aqui embaixo que é para você colocar na corda que vai saindo aqui por baixo você vai girando e a corda vai se formando na parte de baixo né dessa maquininha e aí com o pregador você vai fazer um peso para ir puxando a lã e poder ficar reto e funcionar direitinho bom a gente coloca a lã assim passamos por esse aro que tem aqui bom então a gente já vai preenchendo aqui ó esse espaço com a lã nós vamos colocando a lã aqui através desse chanfradinho que tem é bem intuitivo né não tem como muito errar e até ficar uma boa parte da lã alimentada aqui e aqui então já saiu aqui embaixo aí eu vou colocar o pregador no final dessa pontinha e aqui nós vamos ajustar as agulhas então eu vou colocar girar um pouquinho aqui no sentido horário tá sempre nesse sentido porque senão desando a tudo e aí a gente vai colocar essa primeira aqui ó vai puxar a lã e ela já foi automaticamente vocês viram né eu coloquei meio que na frente essa aqui ó a gente vai colocar por trás ela não vai puxar agora ela vai fazer esse movimento depois então eu não vai colocar agora deixa assim um e esse próximo melhor vai automaticamente ele acaba pegando já a lã tá vendo e esse outro aqui também a gente não põe ainda põe para trás ó eu vou fazer algumas vezes e aí a gente vai vendo como que vai funcionando essa máquina tá então ó como eu disse prendi aqui embaixo coloquei a lã já ficou aqui ó presa nos dois lados tá vendo posso lá embaixo prendeu aqui nessa e nessa e agora é só a gente girar ó então a próxima que tem que pegar sozinho pegou a próxima vai pegar essa também sozinho bom então agora ele já tá vai formando um padrão sozinho ó que legal e aí o peso vai peso aqui da da cordinha que vai fazendo vai puxando a lã automaticamente então ela vai pesando a gente só tem mesmo que girar eu não preciso ficar colocando toda hora o ponto aqui ó ele vai sozinho igual um carrossel mesmo e aí ó vou fazer assim para vocês verem melhor como funciona tá vendo aquela as tizinho ó passou pela as tizinha já desce sobe já pega outro ó acaba que é escorregue quando vir aqui ó ela tá levantada e deixa escorregar muito legal gente eu acho que assim ele só um pouco cansativo você ficar girando aqui na mão é com ele em pé seria legal apoiar ele na mesa mas é que eu tô mostrando para vocês aqui então fica um pouco desconfortável ainda não saiu a cordinha aqui embaixo vou fazer mais algumas vezes para a gente ver o resultado ah já consigo ver a corda ó só falta mesmo agora é crescer um pouquinho mais deixa eu ver nossa fica muito legal gente olha muito perfeitinho ó já é uma cordinha mesmo já dá pra ver aqui deixa eu eu vou deixar um espacinho bem grande aqui para poder mostrar para vocês né ó então é vamos supor que eu já terminei e esse é o tamanho que eu quero que fique é o acorde aqui né o tricotão tricotinho sei como falar direito e vamos mostrar para vocês então como que você tira agora e como que você finaliza então você vai cortar a lã aqui ó vai girar até acabar aí ele tem que cair sozinho né vamos ver se ele sai ah tá soltando todos os pontos ó ah que bacana gente olha solta sozinho e aí olha ficou bem legal gente aqui é o finalzinho que acabou então ele ficou um pouco deformadinho no final eu vou mostrar para vocês como ficou a cordinha aqui no finalzinho como ele ficou um pouco é desforme aqui eu vou desfazer um ponto e agora nós temos aqui os pontinhos mais iguais e com agulha de tapeceiro aqui a gente vai finalizar essa agulha mais grossa então a gente vai passar o resto da lã aqui por isso que é bom deixar um pedacinho razoável de lã quando você terminar e aí você vai fechar os quadradinhos ó tá vendo que formou um quadradinho cada canto com um lacinho então vamos fechando aqui e agora esse último lado ele fecha ó ficou um bom acabamento você pode fazer aqui por dentro o acabamento para esconder de vez a lãzinha tá e aí o que sobra que se você quiser cortar tá ótimo gente fica muito perfeito sabe os pontos ficam todos iguais mesmo é muito rápido de fazer eu gostei bastante do resultado e achei muito fácil de utilizar também essa maquininha é bem intuitiva e eu gostei muito gente é essa aqui que eu usei é dois e meio para três e meio a lã é eu não sei eu tava pensando em fazer tipo um coraçãozinho alguma coisa assim e eu acho que esse tamanho aqui fica o tamanho de uma lã assim para agulha tamanho 12 de repente dá até para fazer alguma coisa depois com essa cordinha que forma no crochê não sei muitas ideias na minha cabeça agora gente eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje escrevam para mim nos comentários o que vocês imaginam para gente fazer se vocês gostaram e querem mais vídeos como esse e também mais idéias de como usar o icode espero que vocês tenham curtido deixe seu like se curtir espero vocês no próximo vídeo até lá tchau tchau